Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O Rio Grande do Sul irá adotar o nono dígito em telefones celulares a partir do dia 6 de novembro de 2016. O cronograma foi confirmado pela Agência Nacional de Telecomunicações e publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. A partir desta data, o dígito 9 será acrescentado antes dos números de telefones celulares com o DDD 51, 53, 54 e 55. Depois desta data, você precisará incluir o número 9 em todos os seus números de telefone. Veja, por exemplo, o número do WhatsApp da Lagoa TV, que passará a ser 519-8240-1564. De acordo com a Anatel, as ligações com oito dígitos ainda serão completadas por um tempo determinado após o dia 6 de novembro, como forma de adaptação. Nesse período, os usuários receberão mensagens com orientações sobre o novo formato dos números. Os estados do Paraná e de Santa Catarina também estarão implantando o nono dígito a partir do dia 6 de novembro. O objetivo das mudanças, segundo a Anatel, é aumentar a disponibilidade de números da telefonia celular no país.